Fala galera, aqui eu sou o Alistair Reblocks e no vídeo de hoje estamos aqui no Jackpacks Jumpers, beleza? E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder no vídeo postado e deixa muito like Que esse vídeo vai ser muito bacana e a gente precisa bater muito 50k, então já se inscreve, compartilha e vamos dar início Primeiramente galera, vamos ativar os códigos secretos, mas antes disso mano, eu quero falar pra vocês uma coisa muito importante Entra no grupo aí do jogo, beleza? O grupo ele vai te dar um baú de recompensa, grupo recompensa, tá vendo? Recompensa de grupo Aqui, você vai utilizar o primeiro código, beleza? Esse é o primeiro código aqui galera, ó Russo, Russo, Jump, beleza? Ativa ele aí, eu já usei, ele vai te dar o dobro de coins Aí depois que você pegar o dobro de coins, você vai pegar esse baú aqui, ó Esse baú que tá aqui, tá vendo? Você pega e ele vai te dar 430 moedas É o dobro, vai pegar 460, então já vai te ajudar muito pra você comprar Jackpacks Se você não joga o jogo ainda, beleza? Aqui eu juntei uns 11k, mano, eu tava jogando em off aqui pra poder comprar algumas coisas aqui pra gente E olha como é que vai ficar aqui, ó, 4.000, 4.200 A última é 4.400, mano O bom que já ficou mais bacana, né? O progredizinho O próximo vai ser o que? Eu tô nesse aqui, o próximo vai ser aquilo ali, ó O último, mano, é esse aqui? Caraca, é diferente, hein? Bacana, então vamos chegar no último ainda, hein, mano? Fica ligado Galera, eu juntei, eu comprei muitas gemas em um vídeo aí, só que ficou bugado Mas agora eu espero que não bug, né, mano? E a gente consiga trazer mais conteúdos aqui no canal Eu comprei aqui, mano, foi, acho que, vamos comprar mais um aqui, mais 200 Ó, pegamos de 10%, esse aqui já não é muito bom, mano, 10% O melhor é esse aqui, sempre vai ser o de 15% a mais, mano Vai te dar o 15% de coins, né? Se a gente pudesse equipar mais, mano, a gente só pode, parece que só pode equipar um Também ele tá em beta, né? O jogo tá em beta, ó Dá pra ver o nome aqui, ó The is better than the game are objects Vamos ativar os códigos, se eu não sou muito bom em inglês, vocês perceberam E vamos dar continuidade ao vídeo, né, mano? Vamos ver se a gente vai chegar longe Vamos ativar logo os códigos aqui, ó O código mais novo que saiu, mano, foi esse aqui, ó Olha isso JetpackJumper10 Usa aí se você não te utilizou JetpackJumper10 Vai te dar umas coins aí, mano, bacana Esse outro código aqui, galera, vai te dar gemas, mano Olha isso Vai te dar, ó 500 500 500 5001, tá vendo, ó Likes Bota aí, likes Fechou? Ativa o código aí Você vai ganhar 50 50 gemas, beleza? Olha, boa, foi Ativamos aqui, ganhamos 50 Esses foram os códigos, mas vamos dar continuidade Onde eu tô chegando agora, galera? Olha isso, mano Vou pulando aqui, ó Quanto mais você vai pulando, mano Mais a chance de pegar alguma coisa assim Nossa, boa Olha esse nível Nossa, fui longe, ó Ah, mano, bateu logo ali, velho Vai me dar mais 700 moedas aqui, me dá, ó 700 e poucas moedas Boa, dá pra me comprar ali E ver quanto é que vai ser o próximo Jetpack, mano Mano, o jogo é muito insano, galera Sério Foi quase Falta só 50, mano Só 50 moedas Que maldade comigo, mano Que maldade comigo Eita, mano Foi Boa Agora já era Vai bater ali Eu vou voar Boa Boa, pegou aqui Boa, pegou ali Ah, não, mano Mas vai me dar mais de 800 moedas Isso é bom Isso é bom Isso é bom, mano Isso é bom, mano Vamos ativar isso aqui Vamos lá, vamos ver Opa, tá pra correr? Vamos correr Eu já ia correr, mano Me deu 800 moedas Tá vendo, mano? Que paga muito bem O jogo buga ele, mano Ele mesmo se buga Porque é muita gente voando ali, ó Boa Chegamos no máximo Vamos ver quanto é que vai ser o próximo Jetpack 5k, mano Então já vamos juntar agora, galera Vem comigo Vamos conseguir junto, hein Vamos lá Vamos nessa Ó, mais 10 gemas Aqui a gente vai pulando Pra pegar essa 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 O que dá velocidade a mais, mano Ó, isso aqui dá muita velocidade, velho Boa Ah, mano Acabou Nossa, aí bate logo uma pedra e volta, mano Já tá difícil ir voltando Que vai me dar umas 700 moedas Ou 600 e alguma coisa Ó, 714 Você sabe por que me dá mais assim, galera? Porque eu peguei essa faixazinha de 15%, lembra? Então sempre vai me dar alguma coisa a mais, mano Isso é muito bom Nossa, acabou o jump Acabou o jump Boa Boa Nossa, aí para logo aqui, mano Eu já ia passar liso Já ia passar liso Agora, mano Agora a gente vai chegar até o final, vai Bugou de novo É, se bugou, não é pra frente Espero que bugue aí Pra gente conseguir andar tudo aí Brincadeira, mano Vamos lá Opa, o que é isso? Oxe, pula ao contrário Que loucura Pula ao contrário, mano Pula ao... Mano, pula ao contrário Que bizarro Para no meio, para no meio Ô, mano Aí você perde feio, mano Pula ao contrário ainda A gente conseguiu chegar um pouco longe, hein Bom, mano, já ajuda Dá pra pegar já os 5 mil moedas bem rápido aqui, mano Vem comigo, vai me ajudando Já deixando aquele like, mano Se inscrevendo no canal Que isso aí ajuda demais E vamos tentar pegar até o final aqui, mano Vem comigo Vixe Maria, mano Bateu aqui feio Nossa, mano Achei que ia pular ali frenético Acabei pegando aqui pouco Vai pegar uns 600 moedas Mas já ajuda bastante É 5k que a gente precisa fazer, hein Vamos lá Vamos nessa Vamos nessa Eu sei que a gente vai conseguir Vamos que vamos Vamos nessa Nossa, nossa, mano Nossa, mano Nossa Você é doido Pegamos aqui 5k e 300 aqui Vai dar 560 moedas Boa Bacana É 15% a mais de moedas Que a gente ganha, mano Tipo, se a gente for ganhar 600 moedas A gente ganha Mais 15%, entendeu? A gente vai ganhar mais Nossa, mano Nossa Caraca, mano Vai pegar uns 600 e 500 Aí volta Eu dei quando bate e volta, mano Olha lá Já perdi uns 200 aqui, ó Perdeu moeda Ah, eu tentei recuperar Não deu 730, 5k Boa Já vou pegar outra mochila Que a gente já ganha mais um jump Entendeu, galera? Ó Ó, o cara já tá naquela mochilona lá Acho que por que não pegou Ah, por isso que não tinha pegado, não Isso aqui é Mano, isso aqui é muito bizarro Olha isso aqui, ó Isso é Sky 300 Pra eu fazer upgrade Então, mano, eu vou ter que juntar aí pelo menos uns 15k Certeza Pra poder pegar o próximo aqui, ó Tá vendo, ó Se eu conseguir pegar o próximo é ligeiro Mano, tem muita gente que pega O bom que o jogo tá em beta, galera Não precisa de muita coisa, mano É sério Não precisa de muita Ou seja, jump Nossa, que loucura Uhul Vamos lá Vamos lá Eita, passou Passou Ah, não, mano Agora dá pra ir tranquilamente pra cá, mano A gente precisa de 6k Daí, mano Mano, pra frente agora dá pra ir tranquilamente Olha isso Vamos comigo Vem comigo, ó Passamos aqui, ó Só manter Só manter Só manter É porque eu tô pulando aqui Nossa Já era Feio 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 Pegou 700 Quase 8, mano Quase 8 Dá pra pegar uns 800 ainda 900, nossa, mano Já ajuda bastante Cada vez que eu for aqui pegar uns 900 Já ajuda muito, mano Ó Vamos lá, pula Vai Voltei bugado Voltei bugado Voltei bugado Voltei bugado Voltei bugado O jogo bugou E ganhei mais um jump E foi pra frente Mano, que loucura, galera Que loucura Mano, isso é bizarro Vai Eu conseguia pular ainda Eu não sabia Nossa, mano Isso é bizarro Isso é totalmente bizarro, mano Eu não sabia que eu poderia pular Quando eu olhei ali, mano Que loucura Eu tenho que fazer com até 6k Nossa, mano Muita coisa Mas não é impossível, né Joga aqui algumas partidinhas A gente não tá pulando Por quê? Eu já ia falar Por que não tava pulando, mano O cara andando pra frente Não pula Nossa Nossa, que sorte, mano Passo bem no meinho Nossa, pegou 8k Meu recorde Agora é recorde Record, mano Peguei um novo recorde Vamos nessa Peguei um novo recorde Então é isso, galera Eu quero agradecer a todo mundo Que assistiu até o final, mano Espero que o vídeo não tenha bugado E se você não é inscrito Já se inscreve no canal Ativa aquele sininho Pra não perder no vídeo postado Deixa o seu like Beleza, mano? Já deixa aquele like Pra ajudar a gente aí Opa, passou de 8 mil Passou de 8 mil Opa, moleque Passou de 9 mil Passou de... Nossa, 10 mil, mano Esse é recorde Esse aqui, eu gostei Bem no final do vídeo Boa Perfeito, mano Chegou logo no final do vídeo Já conseguimos Mais de 1k de moedas Mano Que é o Stealer Blocks Que bacana, mano Gostei É isso, galera Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder no vídeo postado Não se esqueça Deixar seu comentário abaixo E é isso, mano Muito obrigado Quem assistiu até aqui Se você não é inscrito No canal Já se inscreve E é nóis, mano Olha isso Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, mano Que loucura Seja de jump, mano Que loucura É isso Valeu, galera Até o próximo vídeo